Olá, eu sou a Dani Polis e você está no meu canal. Oi gente, tudo bom? Espero que tudo esteja maravilhosamente bem por aí. Se você não me conhece, eu sou a Dani Polis, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje aqui eu vou responder uma tag, eu adoro responder tags. Essa eu fui desafiada pela Paula Algoddo, no Mundo da Paula, que é uma amiga pessoal minha, muito grande. E eu tenho que responder algumas perguntas sobre um tema que eu amo muito, que é viagem. Hoje temos aqui, neste canal, a tag Confissões de Viajante. Vamos lá! Bom, são algumas perguntinhas sobre viagem, então vamos lá ver o que temos nos aguardando por aqui. Primeira pergunta, quantos países você conheceu? Eu sei que eu sou uma pessoa muito privilegiada e hoje eu tenho orgulho de dizer que eu conheço 16 países. Qual a maior dificuldade na hora de planejar uma viagem? Gente, eu acho que é organizar todas as bolinhas. Tipo, a bolinha do seu tempo, a bolinha do dinheiro, a bolinha do que você quer fazer. É muito difícil, porque às vezes você quer, por exemplo, sei lá, conhecer um lugar que é muito legal, mas que, tipo, é muito fora de mão. Ou você quer ir num restaurante que você soube que é muito bom, mas é muito caro. Eu acho que na hora de planejar isso acaba sendo mais difícil, assim, tentar equilibrar tudo pra fazer da viagem uma viagem inesquecível, porque eu sou da opinião que cada viagem tem que ser uma viagem inesquecível. Qual foi o maior sonho de viagem que você já realizou? Eu sempre falei aqui, já falei pessoalmente pra várias pessoas também, que tem quatro lugares que eu não posso morrer e ter conhecido antes. É a Disney, de Orlando, Paris, Japão e a Grécia. Desses eu não conheço a Grécia. E esses três que eu conheci foram de sonho mesmo. Eu não consigo decidir entre esses três qual foi o maior sonho de viagem realizado. Quando eu fui pra Disney a primeira vez, eu fui pro intercâmbio de trabalho, então eu fui pra ficar três meses. E a primeira vez que eu vi o Castelo da Cinderela, gente, eu nunca vou esquecer, que eu comecei a chorar na frente do castelo. Tava chovendo, sabe, aquela coisa bem dramática. E, tipo, eu fiquei tão feliz, porque eu sou tão apaixonada pela Disney, que, assim, foi uma realização de um sonho muito grande pra mim. Quando eu fui pra Paris, eu tive o mesmo sentimento. Quando eu vi a Torre Eiffel pela primeira vez, eu não cheguei a chorar. Mas sabe quando você fica, assim, sem palavras? Eu me senti assim. E a mais recente de todas, que foi quando eu tive a oportunidade de ir pra Tóquio, eu passei uma semana em êxtase em Tóquio. Eu acho que no conjunto da obra foi a experiência mais louca de todas, porque eu passei uma semana, assim, tipo, Chico Bento na Cidade Grande, que aquilo era tão surreal pra mim de estar acontecendo, que foi uma viagem que eu planejei por mais de 15 anos, que quando ela finalmente aconteceu, eu ficava... Não consigo escolher uma dessas, então vai as três. Qual destino você não esperava nada e te surpreendeu? Eu tive algumas dessas surpresas, de lugares que eu não esperava nada, né, Fui porque, ah, vamos aí pelo rolê. Mas eu consigo pontuar duas que me surpreenderam muito. A primeira foi em Bruxelas. Eu tava em Paris e eu fui fazer um bate-volta em Bruxelas, que é uma hora e pouquinho de viagem. E eu voltei completamente apaixonada por Bruxelas. Que triste que foi só um bate-volta. Porque Bruxelas tem uma cultura de quadrinhos muito forte, tem uma comida muito boa. Cara, Bruxelas é incrível, assim, eu não esperava nada de Bruxelas. Tipo, tanto que a gente comprou a passagem e foi. E aí a gente foi descobrindo lá as coisas que tinha pra fazer. E outro destino que eu não esperava nada e que, assim, eu fiquei completamente apaixonada e que eu quero voltar, é a Filadélfia, nos Estados Unidos. Cara, a Filadélfia é muito incrível. Fiquei três dias na Filadélfia e eu quero voltar com certeza. Qual o primeiro item que você pega na hora de viajar? O documento, gente. O documento é o principal. Entendeu? Com documento você vai, entendeu? Ou volta. O resto você ainda dá um jeito. Mas o documento é primordial. Seja passaporte, carteira de identidade, enfim, documento sempre é a primeira coisa. Qual destino você indicaria pra alguém conhecer? Essa pergunta é muito difícil. Porque vai depender muito do tipo de pessoa. Mas um país que eu consigo imaginar que agrada qualquer tipo de viajante é a Itália. A Itália tem praias lindas, tem gastronomia boa, tem arquitetura, tem história, tem design. Tem tudo. Eu acho que a Itália é o país que agrada todos os tipos de turista. Para onde você iria agora se você pudesse? Ai, gente, o Japão. Ai, o Japão, sem pensar duas vezes. Desde que eu voltei do Japão, que foi em abril de 2016, já vai fazer três anos, a minha saudade do Japão nunca passou. Fiquei uma semana lá porque foi o que deu pra ficar, fiquei só em Tóquio. Sabe quando não foi o suficiente? Não foi o suficiente. A gente precisa conhecer muito mais de Tóquio, que é incrível, e conhecer outros lugares do Japão também que eu não consegui conhecer por pura falta de tempo. Uma semana eu fiquei só em Tóquio e, gente, não deu pra fazer tudo o que eu queria. Qual a mania que você tem quando você chega num destino novo? Acho que a minha principal mania é ir no mercado. Eu adoro mercado. Aqui não, em casa não. Eu não gosto de ir no mercado em casa. Mas quando eu tô num lugar diferente, eu adoro ir no mercado pra eu ver o que as pessoas consomem no mercado. O que elas comem, o que elas bebem. Cara, eu adoro, adoro ver as coisas locais. Então, eu adoro ir em mercado quando vou viajar. Inclusive, eu já falei isso, que uma das maiores compras que eu faço sempre quando eu vou viajar é compra de mercado. E eu tenho uma mania também muito relevante para este tópico, que é dizer que eu sempre preciso provar um sorvete local. Eu sou maníaca por sorvete e eu sempre tenho que provar um sorvete local. Então, é uma coisa, assim, que eu tenho minha, né? Que eu achei que era importante compartilhar. Qual foi a situação mais engraçada que você viveu numa viagem? Gente, eu já passei por algumas situações engraçadas. Mas eu acho que a principal de todas, assim, que eu rio muito, que eu ri na época e que eu rio até hoje, foi em Milão, quando eu fui a primeira vez pra Milão. Tava eu e uma amiga. A gente reservou pelo booking. Aí a gente descobriu que o hotel que a gente iria ficar, durante o dia, alguns quartos também serviam de motel. Ou seja, tinham vários casais e durante o dia os barulhos eram meio intensos. A minha amiga ficou muito brava. Mas eu ria tanto, eu ria tanto, porque, tipo, a gente nunca ia esperar que isso ia acontecer. A gente tava preocupado, né? Tipo, à noite, né? Não consegui dormir e tal. Mas a noite era super tranquila. Mas durante o dia, gente, eram vários barulhos... Intensos, digamos assim. E qual que foi o maior perrengue? Eu acho que o maior perrengue de todos que eu passei foi quando eu peguei uma greve nessa mesma viagem do motel em Milão. A gente ia pegar um trem que era de Milão até Barcelona. O nosso voo que vinha pro Brasil era de Barcelona. Só que acontece, os três não tavam passando pela França por causa da greve. Gente, foi um perrengue, assim, que vocês não acreditam. Porque a gente tava no fim da viagem já. A gente tava 15 dias fora, quase 20 dias fora já. Olha só o trajeto que a gente fez. A gente foi de Milão pra 20 milha, que é quase na fronteira da França com a Itália. Aí, de 20 milha, a gente foi pra Mônaco. Chique, né, gente? Com esse Mônaco no meio da greve. De Mônaco, a gente foi pra Nice. De Nice, a gente foi pra Marsella. E de Marsella, a gente foi pra Montpellier. Isso toda hora, trocando de trem e esperando o trem pro outro, né? Em Montpellier, não tinha como a gente ir pra Espanha e já era noite. Então, a gente dormiu uma noite lá em Montpellier, num hotel bem em frente à estação. E a gente pegou um ônibus de Montpellier pra Cárceres, na Espanha. E em Cárceres, a gente pegou um trem pra Barcelona. Em 24 horas, a gente passou por 4 países. E foi um perrengue do caramba que a gente ainda deu sorte. Por quê? Um, a gente tava com aquele passe de trem, que permitia vários trens dentro de um período, sabe? Então, foi a nossa sorte, porque aí a gente conseguiu pegar todos esses trens sem pagar nada, né? Sem custo, a gente só apresentava o passe. Se a gente tivesse que pagar por tudo isso, a gente ia desenvolver só uma grana, assim, que não ia ser pouca. E só não foi mais perrengue, porque eu falo francês. A gente chegou em Montpellier e a gente queria saber como é que a gente ia, né? Tipo, de Montpellier pra Espanha no outro dia. Na estação de trem, ninguém falava outra língua que não fosse francês. No hotel, ninguém falava outra língua que não fosse francês. Tipo assim, se eu não falasse francês, a gente provavelmente já tá lá até agora. Qual a cidade que você visitou e que mais te deixou saudade? Tem algumas cidades que elas vão ser sempre preferidas no meu coração, mas a que me deixou saudade foi Tóquio. Eu não consigo explicar a saudade que Tóquio me deixou. Aliás, eu tenho duas cidades que me deixaram, assim, desolada porque eu fui embora. Uma foi Tóquio, né? Claro. E outra cidade que mexeu comigo, assim, de uma forma que até hoje eu não consegui explicar e eu não consigo explicar de uma forma que eu nunca consegui escrever nem um post sobre ela foi Toledo, na Espanha. Eu saí de lá com uma saudade, com um sentimento que eu não sei explicar. Eu acho que eu tive alguma coisa em alguma outra vida em Toledo. Eu não sei dizer. E a última pergunta, qual conselho você daria para alguém que quer começar a viajar agora? O maior conselho que eu te dou é Seja fiel aos seus gostos, às suas expectativas e às suas condições. Por que eu falo isso? Porque com coisas de redes sociais, a gente acaba projetando os nossos desejos que às vezes não são desejos nossos. A gente viu que alguém foi e foi incrível e às vezes você nem queria ir àquele lugar ou nem fazer determinada coisa, mas você viu alguém fazendo e você quer fazer também. Então faça isso. Mantenha-se fiel a si mesmo. Seja fiel aos seus desejos, às suas vontades. Pensa bem o que você gostaria de fazer, o que você gosta de fazer, o que você quer fazer quando você for viajar. Por exemplo, se você for do tipo que gosta de descansar, gosta de uma vida mais tranquila, não dá para ir para a Disney porque Disney é pauleira. Se você não gosta muito de calor, não tem por que você ir, sei lá, para Cancun, sabe? Então pensa o que você gosta, o que você gostaria de fazer e o que te atrai em determinados lugares. E aí você começa a viajar. Você fazendo essa lista de coisas, você vai ter a confiança que você precisa para seguir viajando. O que um ano, dois, cinco, dez, você vai mudando suas preferências. Isso é normal para todo mundo, tá gente? Mas aí você já ganhou aquela confiança em viajar. E aí, gostaram das respostas? O que vocês acharam aí, né? Qual perrengue de viagem? Conta aqui embaixo. Seguindo aí a corrente, né, dos desafios, já que a Paula me desafiou, vou desafiar a Natália do M pelo Mundo para responder essa mesma tag. O canal dela está aqui embaixo, a sede dela está aqui embaixo. Então eu vou desafiar a Natália aí para contar as historinhas dela. Se você gostou desse vídeo, aquilo de sempre, o seu like, seus comentários, se inscreva no canal se você ainda não fez. E se você fez, ativa o sininho, isso é super importante. Aqui no canal tem algumas coisas com o tema de viagem, mas se vocês quiserem mais coisas, eu coloco também. E se você tem alguma sugestão de tag também, deixa aqui embaixo. E não se esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais, porque é lá que eu posto as coisas acontecendo. Inclusive, quando eu estou viajando, as pessoas conseguem me acompanhar pelas redes sociais. Onde no mundo está Dany Bores? Acho que deu para entender a referência de Carmen Sandiego, né gente? Eu amo Carmen Sandiego. Bom, é isso pessoal, até o próximo vídeo do Super Beijo e Tchau!